É isso aí galera, você está no canal Pada One Gameplay e esse que vos fala da pessoa ainda house galera, estamos aqui com mais uma corridazinha de ETA5 PS3 Dual Fix e essa aqui se chama Sixth Gear, caraca, uma volta só, vamos de super aqui, pressão total, é grandinha a corrida hein, é galera, vai começar a impressão total aqui nessa bagaça, quero só ver, vamos lá, sem contato, aqui tem que ser piloto hein, cinco cabeças, já estou sem nitro, não adianta dar totó, não adianta nada, aqui não tem caô, aqui tem que ser piloto, aqui não tem jeito, agora vamos ver quem é piloto mesmo, vamos ver, quero só ver, aqui meu amigo, não tem blá 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 Impressão total, caraca, o cara bateu ali na rampa E eu bati na placa É esculacho né cara, batendo na placa ta parada a bicha da placa Mas mais esculacho é você bater na placa e não derrubar a placa Isso aqui é o mais esculacho, o cara aqui também não fez a cor e bateu na placa Tá bom, tá valendo, é justo, justo Justíssimo Aqui tem que ser piloto, vamos pegar os caras lá Eu acho que eu vou Fica ligado aqui, se não tu passa direto aqui Caraca, fiquei preso no pneu, ah não, ficar preso no pneu é um esculacho demais Galera, fiquei preso no pneu, não, ai é esculacho Ai cara, realmente é melhor parar Não assim cara, fiquei preso no pneu cara, que esculacho Segunda não, tem segunda posição ó Estou jogando muito, muita habilidade Já to vendo o primeiro ali ó Ali, primeiro voando lá na frente, o primeiro voando Voando o primeiro Cai na pista É, cai na pista e bate na pedra, que imbecil Desgraça, fiquei querendo inventar moda Vou passar por trás da árvore, me ferrei Mas agora eu vou, olha lá, eu vou na boa Ihhh, ainda ia mandar aqui um negócio mais bonito Vou mandar um loop aqui sinistro, que dava para mandar Friadinho, tatózinho, opa, agora foi Pressão total, não posso nem pegar, posso para baixo Não vou pegar porque eu gosto de pegar Não cai na meiuca não Não inventa moda não, cacete Pô, esse cara é aquela meiuca, ele fica preso Para sair, é uma bosta para sair Ae, show, segundão Segundão pô, ta vendo, tem que ter habilidade A gente só tem motor não, eu tenho motor e tem habilidade, é verdade Aí fica mais fácil, mas eu jogo né cara, eu jogo né Desculpa Isso aqui é jogar muito né, eu jogo um monte daqui Ae, só habilidade ó Não tem bomba, não tem míssil, não tem nada É só habilidade ó, estou em primeiro Ae, tá vendo Só que quando eu gosto de pegar o checkpoint aqui eu sou ruim Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Caraca, eu dei mole no checkpoint, se não eu estava em primeiro É, não sou tão bom assim, mas eu estou melhorando, vamos lá Eu vou passar esse doido aqui, eu vou passar Eu vou ir, não vou mais A chegada ali, vai vai vai, vai tomar aquele R Vai vai vai, 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 estou na chegada, estou na chegada Aaaaaaai Caraca, cabeça com cabeça Cacete, foi irado essa É galera, vai começar agora Pressão total Ué, eu vou te colocar no chuva, está sem chuva? Caraca Mas está a pressão total, vamos ver qual vai ser Tem uma galera aqui Acho que vai ser bem sinistro Gol, eu já não peguei o nitro, que bosta Já me rodaram, tentaram me rodar, caraca Caraca, sai cara, sai cara Caraca, pancadaria estancando freneticamente aqui, maluco Caraca Tentar sair de perto, da meiuca também Daqui a pouco ninguém começa a largar a bomba O cara me jogou para fora Não tem crise É penúltimo, mas até lá eu pego a galera Não tem problema também Eles vão se matando pelo caminho aí Eu vou só tentando passageirar aqui Sai no PC PC escroto Caraca Bati, rodei Caraca, que bosta Olha, geral voando NPC vai voar também? Vai voar só na minha frente? Não, vai voar não Hum, ninguém já se explodindo ali, maluco Outro aqui, perdeu o checkpoint De último para quinto, show Pressão aqui, caraca Deixo com o trânsito Com o trânsito É realmente complexo Eita, fui parar no meio do mato Caraca, mas peguei o checkpoint Quinta posição Galerinha está ali na frente Ah, mentira que o NPC fez isso, cara Para cima de mim, cara Não fiz nada para ele Difícil, tá difícil Tá difícil pra caraca Vamos, vamos, vamos Opa, neguinho Puta madre O cara mandou uma puta madre Caraca Só vejo o carro voando, maluco Geral voando Batei uma asa aqui e a gente decola É isso aí Opa, já caí na boa Não pode quicar aqui não Se quicar perde o controle Opa, foge não Tô vendo os quatro ali Os quatro primeiros estão ali Tem um trator Um carrinho aqui Um tratorzinho, né Um carrinho aqui No meio do caminho Opa, bateu de frente Passei Aqui é o seguinte, amigo Vacilou, passou Não tem essa Aqui não tem muita conversa não Vacilou, perdeu a posição Aí Passei outro no salto Opa Passar no salto é like demais Opa Opa Que delícia Por onde esse cara me passou? Caraca, cara Desculacho, voltamos pra pista aqui Caraca, o cara veio com tudo em cima de mim Também se ferrou Perdeu posição Veio na maldade Veio na maldade Não pode ir na maldade não A maldade não é like Opa, segundão De ultimo pra segundão De ultimo pra segundão É like Passando o primeirão aqui Na pressão É, passei o primeirão Peguei ali o vácuo dele É isso, né Acho que aprendi finalmente Hehehehe Vamos lá Voando Voando Se o NPC não me matar Primeirão, galera Primeirão, de ultimo pra primeirão É isso aí O importante é ter habilidade Motor é importante Mas habilidade é muito mais importante Do que motor O cara fez a curva ali por fora Ele passou Esculacho Eu não sei fazer essas curvas assim Tô aprendendo ainda Tem neguinho voando ainda lá Segundão Tudo bem É like também É, filho da mãe Passou, né Caramba, quem era aquele cara? Não era ninguém Caraca Vou chegar em segundão Que beleza Delícia Oh yeah Segundão Show É, galera Segunda posição Show de bola É isso aí, galera É só mais um vídeo aqui do canal Se você gostou Não esquece de dar o like Se você não é inscrito Se inscreve Não esquece de me seguir no twitter, facebook E as redes sociais Tamo junto, falou? Valeu, galera Até o próximo vídeo Um abraço, valeu e fui!